Olá, meninas lindas, lindas, gatonas. Tudo joinha? Tudo certinho aí com você, menina? É? E você, seu menino? Tudo certinho aí com você? Gente, eu sei que tem amiga que fala assim, Dani, meu marido não aguenta mais ouvir o C. Carma aí, tio. Deixa a tia escutar nós, sô. Carma aí, hein? Vem pra cá você também, vem. Chama o tio pra assistir aí com nós também, tá? Chama aí o papai, o vovô, a vovó. E eu sei que nós temos bastante amiguinhos que assistem a gente também, tá? Gente, eu fico muito feliz porque nossa casa, nossa família tá crescendo bastante, né? Nossa casa tá enchendo, né? Que Deus abençoe a todos nós, né? E eu peço sempre pra Deus, pra Deus me dar bastante sabedoria pra poder lidar com tudo o que tá acontecendo, né? E assim, tipo assim, quanto maior é... Maior... Quanto maior... Ah, quanto maior... Ah, o que que eu vou dizer, né? Ah, quanto maior é a... Ah, o que que eu posso dizer? É, quanto maior o degrau, maior a responsabilidade. É isso que eu tô tentando dizer, cê sabe, cê entendeu, né? Então, eu tô tentando, assim, ajeitar aqui, ajeitar ali, mas eu não consigo gravar tudo, não, não, não consigo, tá? Então, cê me perdoa aí, tá? E eu nem vou falar muito, só vou me apresentar, muito prazer, eu sou a Dani, que eu esqueci, né? Como sempre. E também vou pedir pra você se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa família, sei que ainda não faz, tá bom? Você que chegou aqui assim, conhecendo nada, cê sabia o que tá acontecendo, pronto. Chegou aqui, conheceu a Dani, agora vamos fazer tapete na talagarça. Tá pronto? Tá preparado? É, não vai te descabelar não, hein, rapaz, já tô te avisando, não vai te descabelar não, hein? Gente, eu vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês, que eu fiz aqui um tapete, ó. Eu já tô sentada aqui, que eu quero mostrar pra vocês, não é preguiça não, tá? Ó, eu já fiz todo o meu contorno, cê lembra que eu mostrei aqui o primeiro ponto, né, que eu vim, vim até aqui o finalzinho, que eu segui o risco. E essa finalização aqui, ó, ela interferiu aqui, ó, cê tá vendo que os pontos não bateu aqui, né, fechou certinho, ponto com ponto. Mas só que tá certinho, ó, se eu pegar esse pontinho aqui, ó, que é o biquinho e vim subindo aqui, ó, ele vai ficar aqui no meio, tá bom? Então, ó, mas isso aqui não atrapalha em nada o meu tapete, ele vai ficar certinho, todas as pontas com ponto, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, biquinho com biquinho, olha aqui atrás, ó, olha como que ficou. Esse desenho aqui é o que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu fiz só pra mostrar mesmo pra vocês, tá bom? Que ele é assim, ó, ó, e olha só como que ele ficou. Esse meu tapete eu vou fazer ele desse jeito. Deixa eu pegar minha agulha aqui que a agulha caiu. A agulha que é vagona braquiara. Olha, ó, e esse aqui, esse meu tapete, vocês lembram que eu tinha desenhado aqui, já risquei um tanto nesse papel aqui, gente. Olha, eu gosto de riscar assim, gosto de desenhar. Sabe aquela pessoa assim que fala assim, ô, você quer que eu desenhe pra você? Exatamente, é nóis, é nóis, né? Uhul, é nóis, tem que desenhar pra não entender, né? Eu gosto de desenhar porque nóis entende bem melhor, né? E olha só, eu falei que ia fazer assim, né, fazer esse aqui, esse aqui, mas eu fazendo aqui o tapete, eu acho que eu vou mudar o meu desenho. Mas, gente, não muda, não, 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 esse aqui é pra você fazer, olha, infinidade de jeito pra você fazer. Isso aqui seria só no nosso caso, assim, de uma ideia pra você criar e daí disso aqui você vai longe, você vai longe, 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 tá? Nós podemos fazer vários jeitos, mas eu agora meia doida, né, que não tem muito juízo, eu vou fazer desse jeitinho que eu mostrei aqui pra vocês. Deixa eu riscar aqui também, ó, eu peguei os quatro quadrados, que nem eu fiz aqui, né, ó, aqui é os meus riscos, né, e fiz esses quadrados aqui, né, ó. Na realidade eu posso pegar a linha retona assim e seguir até aqui, né, mas eu fiz assim só pra mostrar pra vocês. Então eu vou desenhar assim, vai ficar assim, ó, deixa eu pegar outro quadrado aqui pra ficar melhor. Ó, vamos pôr que seja assim nesse quadrado aqui, ó. Então aqui, ó, vou pintar tudo que seja de amarelo. Aqui vai ser tudo amarelo, né, aqui nessas coisinhas aqui. E aqui nesse aqui, ó, vai ser, nesse outro pintado aqui. Ó, e nesse outro pintado aqui vai ser a cor jeans. Então, esse jeans aqui, ele vai bater com a cor de cima, porque todos que estão fora do quadrado vai ser a cor de fora, né. Eu vou fazer o meu, vou adiantar só pra mostrar pra vocês. É só pra vocês entenderem um pouquinho o que eu tô fazendo aqui, tá bom. Pra quem tiver assim, não, eu quero fazer igual o da Dani, então bora lá fazer igual o meu, tá certo. Ó, que nem eu comecei aqui no desenho, né, ó. Mas eu fiz esse quadrado aqui só pra gente ter uma noção, ó. Tá caindo do trem, ó. Deixa eu me dobar aqui que ele é grandão. Gente, é um um por um, é um tapete bom pra você pôr na sua sala, tá bom. Esse risco aqui eu fiz só pra você ter uma noção, tá certo. Mas ele, na realidade, eu posso pegar ele dessa ponta aqui, ó. E seguir até o finalzinho. Vocês vão ver que os pontinhos estão tudo batendo, gente, ó. Olha só, ó. Deixa eu ficar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha só, vocês estão vendo, ó. Pega aí do primeiro pontinho, ó. Ó, bateu aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tudo certinho, ó, tudo contadinho. Quando a gente faz assim, tudo contadinho, não erra em nada, tá bom. Daí eu vou só seguir essa linha e vou até lá no final. Essa linha, vou até lá no final. E de assim também. Vou fazer de assim e de assim todo o meu tapete agora. Vai ficar um monte de triângulo. Daí depois eu vejo como que eu quero fazer, como que você quer fazer. Você pode preencher todo o seu tapete desse jeito, tá bom. Primeiro você faz essas linhas assim. Depois você faz as linhas já cortando aqui no meio. E daí você vê a ideia que você quer fazer. Se você quer fazer os triângulos assim, de cada cor. Ou se você quer já fazer os quadrados desse tamanho assim, já de uma cor. É, menina, é você que mora no seu tapete. Faz o jeito que você quiser aí. A cor que você quiser. Com quadrado, com triângulo. E vai ficar bonito do mesmo jeito. Tá bom. Então tá certo, gente. Eu só quis mesmo vir aqui. Por quê? Porque eu falei que eu ia fazer de um jeito. E tô mudando tudo a história do processo do tapete, né. Mudei tudo, né. E daí eu quis mostrar, falar pra vocês também que eu vou mudar. Só pra vocês verem, ter uma noção. Apesar que vocês não vão ver, né. Você vai ver depois. Eu vou fazendo aqui os vídeos por parte. Porque daí eu vou falando pra vocês o que é que tá se sucedendo. Tá bom? Primeiro eu vou fazer esse primeiro quadrinho aqui. Só pra mostrar e explicar pra vocês o que eu quero do meu tapete, tá bom. Ver se vai bater tudo certinho os pontinhos aqui. Bom, os pontinhos vocês viram que tá tudo certinho, né. Eu falo se você vai bater as cores do jeito que eu quero, tá. Bom, mas qualquer coisa eu vou mostrar pra vocês. Aí eu chamo vocês. Qualquer coisa eu grito vocês. Falaram, ô, ô. Tá certo? Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês também. Hoje eu quero mandar um beijo, um abraço pra todas as nossas amigas. Tem muitas amigas que falam, Dani, manda um oi pra mim. Eu sou lá do Pernambuco. Dani, manda um oi pra mim. Eu sou lá do Ceará. Manda um oi pra mim. Eu sou lá da Bahia. Então, ó. Quero mandar um super, um hiper, um grandão beijo. Um abraço bem forte pra todas as nossas amigas de todo o Brasil, de todo o mundo, de todo o lugar, de todos os estados, de toda a cidade, de todo o país, de toda coisa, né. Mas Deus abençoe você, tá certo? Deus abençoe você do fundo do meu coração, pela paciência que você tem comigo. De, ah, você já foi no Instagram lá? Segui nós? É, arroba, Dani, tá assim, tá uma garca. Chegue lá, vai lá vendo as stories. Beleza? Quando eu ponho lá, dá uma vez que eu não ponho não. Mas, às vezes, quando põe. Tá certo? Vai lá também, tá certo? Pra você ver as nossas coisinhas. E, mais uma vez, muito obrigada. Você de São Paulo, você do estado do Paraná, você da Bahia, do Sergipe, do Amazonas, lá do Manaus, né. Sei que tem bastante amiguinha lá. Deus abençoe vocês. E um grande abraço também pra todas as nossas amigas dos nossos grupos do Zap, o grupo do Face, né. Tem até um monte de mulherada, um monte de menino, né. Um monte de pessoas arteiras, né. Eu fico feliz, eu fico feliz de ver o trabalho de vocês. Às vezes, eu não consigo comentar em todos ali que se posta ali, mas é um trabalho muito bonito. Vai você também lá fazer parte, tá bom? Escreve lá no Face, Dani Italagarça, vai aparecer lá. Arte Italagarça com o Dani. Tem a minha página, tem o grupo, tem o meu Face também, tá bom? É um monte de coiseira, né. Que coisa, né. O Jesus, a pessoa não dá nem conta de nada. Mas é só pra você ver as fotos e acompanha nosso trabalho também, tá certo? Gente, eu vou ficar por aqui. Eu queria mostrar mesmo pra vocês que a nossa medida aqui que ficou, as nossas pontas aqui, como que ficou, se o senhor ficar assim também pra você não se assustar. E ficou uma medida de um por um, ficou uma medida boa, um tamanho bom pra você pôr na sua sala. Não ficou exagerado, mas ficou meia vida, né. Não é porque a sua sala inteira, assim, né, que é um coisão assim, né, grande. Mas fica mal mesmo ali na sua sala, tá bom? Um por um. Mas se você quiser fazer um grandão, ó, bora lá. Se sua sala merece e é grandona, ó, taca ali e pau, Marco, velho. Gente, ó, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele permitir, nós estaremos aqui. Ou na casa dos outros, em algum lugar do mundo, em algum lugar do Brasil, em algum cantinho por aí, né, vai dar. Tá certo? Tchau! Tchau!